Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim com um vídeo de Big Shop Fiz o Big Shop da minha amiga, da igreja Na verdade ela era de lá Mas, quando ela tava aqui, ela tava com muita vergonha de aparecer no vídeo Muita vergonha de falar, então eu resolvi fazer a introdução só depois Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Se você gostar, não esquece do gostei, se inscreve no canal E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou Eu mostrei tudo pra vocês, não sei se eu vou narrar o vídeo, eu deixo só passando Talvez eu narre o vídeo, porque aí vocês entendem melhor Mas é isso aí, eu espero muito que vocês gostem Então meus amores, hoje eu vim fazer o Big Shop do cabelo da minha amiga Ela já tava em transição há um ano E já vinha pensando em cortar uns dois meses Ela já tinha falado comigo antes, eu tava só esperando ter um tempinho pra poder cortar o cabelo dela E, como vocês viram aí, eu dividi o cabelo Fui molhando, passando o creme, vi onde fazia os cachos E fui cortando No final de tudo, ficou muita pontinha ainda Mas eu preferi deixar assim Pra não cortar demais Como vocês vão ver aí Tchau, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto